Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíne. Vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações pra você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos, é claro, falar sobre esse processo eleitoral do Vasco da Gama, esse momento que a gente vive de indefinição política, ali em que o Leven entrou com recurso, o que pode acontecer no Vasco, quem pode ser o novo presidente, quem vai ser o novo presidente, as últimas novidades aí de todo esse processo eleitoral que tá correndo nesse momento no Tribunal de Justiça, tudo que vai acontecer, tudo que tá acontecendo, pra deixar você, torcedor, muito bem informado, que há sim muitas novidades. E é claro, vamos falar também sobre Martim Benítez, jogador aí vai retornar ao Vasco, já está chegando no Rio de Janeiro, trazer todas as novidades, quando ele pode jogar, quando ele vai voltar a entrar em campo com a camisa do Gigante da Colínia, todas as novidades do nosso Vascão. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias, do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos pra mais um vídeo, mas antes, vou pedir pra você, torcedor vascaíno, que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação, para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. E além disso, também vou pedir pra você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo pra outros torcedores vascaínos iguais a você. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de eleição, vamos falar de Benítez e começar falando aqui sobre ainda o jogo de quinta-feira contra o Atlético-Guaniense que traz muitas novidades para o torcedor. Um jogo importantíssimo, um jogo que o Vasco demonstrou uma grande melhora. E além disso tudo, foi confirmado ontem, através de análises de dados ali que ocorreram ao longo da partida, que foi o melhor jogo do Vasco da Gama como visitante. Aí vocês podem até me perguntar o porquê eu tô falando isso. O porquê foi o primeiro jogo de Vanderlei Luxemburgo no comando do Vasco da Gama após o seu retorno. E mesmo após ser somente o primeiro jogo dele, o Vasco já mostrou um desempenho melhor de todos os outros jogos que ele jogou como visitante ao longo desse Campeonato Brasileiro. Então a gente vê que, sem dúvidas nenhuma, o Vasco vai ter uma grande evolução ao longo dessa competição. O Vasco vai voltar a ser Vasco, o Vasco vai voltar a jogar contra o Vasco. E o Vasco, principalmente, vai voltar a dar alegria ao torcedor. Que o torcedor vascaíno não estava tendo isso. Já ia assistir o jogo do Vasco totalmente triste, esperando mais uma derrota. E com o Vanderlei Luxemburgo, sem dúvida nenhuma, isso vai mudar. Vamos agora falar sobre Martin Benitez. Muitas pessoas se perguntando sobre isso. Quando ele volta, quando ele vai jogar. Programado está para retornar hoje ao Rio de Janeiro. Já vir, pegar o voo, sair da Argentina, chegar hoje ao Rio de Janeiro. Porém, ainda não pode jogar amanhã contra a equipe do Botafogo. Tem que ser regularizado novamente no bid da CBF. Tem que passar por um momento ali de entrosamento com o elenco, de conhecimento do elenco com o Vanderlei Luxemburgo no comando. Porém, ao longo dessa semana, já tem os treinamentos dele novamente vestindo a camisa do Vasco. Tem o regulamento, tem a regulação de Martin Benitez. E domingo que vem, no final de semana que vem, contra o Coritiba, ele com certeza já vai jogar, já vai estar à disposição de Luxemburgo, do Vanderlei, para poder ali entrar em campo e atuar novamente com a camisa do Vasco da Gama. Uma excelente notícia que, sem dúvidas nenhuma, independente do lado político que a gente é, traz grandes felicidades ao torcedor vascaíno. E agora chegamos, o grande momento de falar sobre essa política do Vasco. Ontem, uma bomba aí, na quinta-feira à noite, aliás, de que Levenciano entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para cancelar as eleições do dia 14 de novembro. Além de Levenciano, um partido aí, um partido solidário, também entrou com recurso, com ali os motivos, as argumentações dele para que cancele, tire ali a eleição, o presidente eleito, no caso de Jorge Salgado, como presidente do Vasco, futuro presidente do Vasco, e coloque Levenciano como o novo presidente. Além deles, Roberto Monteiro também entrou com uma ação que vai ter mais detalhamentos dela nessa próxima segunda-feira. E eu comentei sobre isso, né, eu fui contra o partido político que estava se envolvendo nisso, em nenhum momento eu falei que Levenciano tinha a ver com esse partido, eu só mostrei minha indignação, e o partido está envolvido em política, porque, na minha opinião, sigo repetindo, eu entendo, compreendo, e sei que Levenciano não tem envolvimento nenhum com isso, e até porque eu defendo Levenciano desde o início, vocês estão me criticando aí no chat, nos comentários, eu não vou ligar, muito pelo contrário, porque vocês sabem que é minha índole dessa, vocês vão me criticar, e eu vou elogiar vocês, vou agradecer por vocês, porque vocês gostam do meu conteúdo, vocês estão aqui me vendo, não tem motivo para eu bater boca, ainda mais que um torcedor vai caindo, isso para mim é algo que sai totalmente de lógica, a gente ficar nessa discussão, eu estou aqui para passar conteúdo para vocês, vocês estão aqui para estar junto comigo, a gente é uma família, como eu sempre falei desde o início, então base de crítica, base de xingamento, não rola comigo, ainda mais eu, que sou uma pessoa que sempre defendi Levenciano, estava na entrevista cobrindo ele, fui lá na sala dele, na barra, assisti ele, tirei foto com ele, fiz entrevista com ele, participei de live do Levenciano, desde o início apoiando o cara, e vem gente ainda me criticar, falando que eu estou do lado de Dior Salgado, número 1, que eu não estou de lado de ninguém, eu estou do lado do Vasco, por isso que eu estou em favor do Levenciano, porque ele é o melhor para o Vasco, então é por isso que eu estou do lado dele, por isso que eu estou a favor dele, porém ainda tem gente que mesmo com isso vem me criticar, em nenhum momento eu critiquei que Leven estava envolvendo partido político, eu critiquei que partido político estava querendo se envolver nas eleições do Vasco, é a favor? Pode ser a favor de Levenciano? Sem dúvida nenhuma, eu só acho que isso lá na frente pode causar algum problema, até mesmo com relação à mídia, não sei, eles falam tanto da gente, então evitar, esse é o meu ponto, mas volto a repetir respeito, repetir respeito o ponto de todo mundo, todo mundo é torcedor, todo mundo tem a sua opinião, mas vamos lá rapaziada, vamos para a questão, essas três pessoas entraram, podem sim mudar o resultado do Vasco, desde o início eu falei, há muito tempo eu venho falando que Jorge Salgado não é presidente de nada, ele não é presidente de ninguém, até o momento não é, porque as eleições do dia 14 são muito inválidas, isso é nítido para todo torcedor, isso é nítido segundo a Justiça, isso é nítido segundo a Levenciano, se entrar com o processo, se entrar com o recurso, as eleições do dia 14 vão cair, isso é sem dúvida nenhuma, então se acalme torcedor, as eleições do dia 14 não são válidas, vai cair, e aí muitas pessoas me criticaram, porque ontem eu falei de terceiras eleições, mas pessoal, o que vocês têm que entender, é que terceiras eleições podem acontecer, e tem grande chance de acontecer, o pleito do dia 7 já foi invalidado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tirem isso da cabeça, quando eu falo de terceiras eleições, não é porque eu estou defendendo o Jorge Salgado, é porque a chance de o pleito do dia 7 ser validado é praticamente nula, não tem chance, botem isso na cabeça de vocês, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou invalidade no pleito do dia 7, então é impossível de que o pleito do dia 7 seja validado novamente, então volto a repetir, a chance de Leven Seno, se você tanto quer Leven Seno como novo presidente do Vasco, é tendo terceiras eleições, é indo lá para São Januário votar, é tendo Jorge Salgado e Leven Seno novamente, novamente em umas eleições, botem isso na cabeça de vocês, a chance do pleito do dia 7 ser validado é praticamente nula, então o que o Vasco, o que a parte do Vasco é a favor de Leven Seno? quer Roberto Monteiro, quer o Leven, que são alguns grandes beneméritos, muitos beneméritos, conselheiros que querem Leven Seno, é tentar cancelar as eleições do dia 14, com o cancelamento das eleições não vai existir pleito no Vasco da Gama, ou seja, teria que ser convocado novas eleições no clube, e a partir dessas novas eleições, o novo presidente do Vasco da Gama iria ser validado, iria ser descoberto, essa é a questão, ontem aí, né, o Jorge Salgado, mesmo com todas as cortobações, com todas essas chances de ele não ser o presidente do Vasco, e há muitas chances disso acontecer, se reuniu com 10 pessoas numa sala, para conversar sobre a futura gestão, e vamos lá num ponto, que eu me pergunto, e eu tenho certeza que você, torcedor vascaíno, também se pergunta, e é uma preocupação minha, e eu estou compartilhando ela com vocês, é claro, sem dúvidas nenhuma, eu quero levar esse ano como presidente do Vasco, ele é a pessoa que tem o melhor projeto, tem o melhor para o nosso clube, porém uma questão, um problema que cai, muitas pessoas se perguntando com relação a isso, será que não é errado, será que não vai dar ruim, tirar essa gestão do Vasco que está agora, essa gestão de o Jorge Salgado, que já está se ambientando, já está junto com os jogadores, já está junto com a nova comissão técnica, com uma nova direção, não seria ruim tirar elas do nada, tirar agora elas de dentro do Vasco, para colocar a nova de Levenciano, é claro, seria muito ruim, mas o problema é que eu falo, é melhor aí, a gente ter três anos, de um novo Vasco, com o Levenciano, quem sabe com a gestão dele, do que permanecer, numa possível mesmice de Jorge Salgado, não estou tirando a competência de Jorge Salgado, porque volta a falar, ele é sim um cara que tem competência no mercado, ele é um cara que pode desenvolver o Vasco, pode colocar o Vasco a passos largos no mercado, mas volta a falar em outro ponto, o Jorge Salgado não foi presidente, esse é o problema, essa é a discussão de nós torcedores vascaínos, a questão não é se o Jorge Salgado é bom ou ruim, a questão é que ele está no lugar onde não é dele, essa é a questão que muitas pessoas falam, muitas pessoas reclamam, porque em nenhum momento eu bato no Jorge Salgado, eu tiro a competência do cara como uma pessoa, ele é sim uma pessoa muito competente, o problema é que ele entrou no lugar errado, no lugar certo da maneira errada, esse é o problema, ele não era para estar no lugar onde está, porque ele não entrou da maneira certa, se ele entra nas eleições do dia 7, que rolaram lá presencial em São Januário, se ele é o presidente de lá, eu ia baixar a cabeça, concordar, o problema é que ele entrou da maneira errada, ele entrou através de um golpe, então independente da competência ou não de Jorge Salgado, ele não era para estar ali, e por esse motivo, tem que sim ser convocado as novas eleições, se nas novas eleições, Jorge Salgado, Levenciano, Alexandre Campello, não sei, Sérgio Frias, for o novo presidente, independente se a gente é do lado A, se a gente apoia Levenciano ou não, a gente vai ter que abaixar a cabeça e concordar, que essa foi a pessoa elegida, plenamente elegida, de uma forma correta, e aí teremos que abaixar a cabeça, porém se não for, da mesma maneira que Jorge Salgado está lá, sentado na possível cadeira de presidência do Vasco, nós torcedores não vamos abaixar a cabeça, vamos discordar, vamos falar e vamos reclamar, e por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo também, para falar de todo esse momento político, muitas coisas podem acontecer, muitas reviravoltas, não sou contra Jorge Salgado, não sou contra, Alexandre Campello a gente é um pouquinho, por tudo que ele fez nesses três anos, mas contra o Jorge Salgado, não sou contra a pessoa dele, um possível projeto pode se desenvolver a partir da gestão de Jorge Salgado, o problema é da maneira que ele chegou no Vasco da Gama, foi uma maneira muito errada, e esse é o motivo, e é claro, eu tenho certeza que se ele vencer a entrar no Vasco, um projeto bom, um projeto forte, pode se desenvolver, sem dúvida nenhuma, agora esperar, ver o que vai acontecer, muitas mudanças estão por vir, eleições na justiça, a partir do dia 20 de janeiro, quando os advogados voltarem ao Tribunal de Justiça, pode sim, aí começar a ser conversado, um julgamento pode ser iniciado para conversar e decidir qual pleito será válido, se terá ou não, novas eleições, mas esse foi o vídeo, rapaziada, independente de toda crítica, te entendo, se você não gosta do que eu falo, se você não concorda com minhas palavras, deixe nos comentários, porque é para isso que serve, eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo, vocês conversam, a gente troca uma ideia, e se resolve, independente de tudo, a gente tem que pensar que essa cruz malta, está no nosso peito, mas rapaziada, esse foi o vídeo, muito obrigado por você ter assistido até o final, se você curtiu, te peço para você deixar o seu like, e compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos, um grande abraço a todos, vamos que vamos, que amanhã é dia de Vasco, e saudações vascaínas!